Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Geraldo Alckmin negou que sua campanha esteja atacando Jair Bolsonaro. Aspas, não há nenhum ataque, é ele que fala. Se o que ele fala é ataque, o problema é dele. Fecho aspas. O nome disso é meia-verdade, ou seja, uma declaração enganosa que inclui algum elemento de verdade. O elemento de verdade é que Jair Bolsonaro de fato falou para a deputada petista Maria do Rosário as frases destemperadas que ele próprio aparece falando no vídeo usado por Alckmin para tentar desconstruir o líder das pesquisas. A edição tucana, no entanto, omite que Maria do Rosário chamou Bolsonaro de estuprador antes de ser chamada de vagabunda, que a discussão original era sobre a redução da maioridade penal e que a deputada petista defendia a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para o caso de Champinha, o que significa um limite de três anos de apreensão para um criminoso que, aos 16, assaltou e sequestrou em zona rural da Grande São Paulo o casal de namorados Felipe Café, de 19, e Liana Freidenbach, de 16, depois estuprada por Champinha individual e coletivamente, neste caso com os comparsas Antônio Caetano e Agnaldo Pires. No mesmo matagal onde outro comparsa, Pernambuco, havia matado Felipe com um tiro na nuca ouvido por Liana, Champinha ainda tentou sem sucesso degolar a jovem e logo preferiu desferir facadas nas costas e no tórax dela até matá-la golpeando sua cabeça com o lado cego da faca. Diferentemente de Maria do Rosário, Bolsonaro defendia a prisão desse estuprador e assassino de mulher. Você gostaria que a sua filha fosse tratada dessa forma? Pergunta a propaganda de Alckmin, não sobre Liana, é claro, mas sobre a reação de Bolsonaro à deputada petista. Ou seja, a peça publicitária, além das omissões, ainda apela ao eleitor para imaginar sua filha no papel de Maria do Rosário, como se o tratamento tivesse surgido do nada. Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como Bolsonaro trata? Pergunta também a propaganda petista, quer dizer, tucana, que na prática legitima Maria do Rosário como representante das mulheres brasileiras. Bolsonaro tem de ser julgado pelos eleitores, para o bem ou para o mal, por aquilo que diz e faz. Mas Alckmin também tem de ser, por se fazer de sonso sobre o que faz e diz. Crítica requer informações e contexto. Quem os suprime convenientemente para fazer um ato, por mais repudiável que seja, parecer pior do que realmente foi, não faz crítica, faz ataque e deveria assumi-lo. Nas últimas eleições presidenciais, o PSDB criticava as manipulações do marqueteiro do PT João Santana, mas para desconstruir Bolsonaro está indo pelo mesmo caminho. Eu sou Felipe Moura Brasil para o Jornal da Manhã.